Ok, eu sou o David, vamos lá continuar a nossa aula sobre identificação de ambiente Olha aqui gente, eu vou fazer uma sessão aqui no ambiente Se eu não falei sobre sessão, eu vou falar agora Como é que eu faço um corte aqui, David? Eu venho aqui na opção, aqui em cima, olha, corte E também aqui na vista, é o mesmo corte, tá? Aqui, pronto, clico nele e vou passar um corte aqui Fazer uma sessão, ele já mostra automaticamente até onde ele enxerga Se tivesse mais construções pra lá, esse caminho ele faz uma identificação e joga bem mais pra lá Beleza, vou enxergar o corte, como é que eu faço? Eu posso ir aqui pelo navegador, ele aparece bem aqui, cortes Corte 1, tá legal? Aí eu vou dar dois cliques nele Tá, beleza, vi um monte de parede, né, linhas e tal, traçando e etc Que ambiente é esse bem aqui? Ah, David, é só olhar em planta baixa Meu irmãozinho, não precisa, você sabe que no corte você tem que identificar os ambientes aqui Tá bom? E como é que faz? Vai lá e fica olhando e depois joga texto aqui? Não, tem um macete automático É justamente no identificador de ambiente Tá bem? Como é que você faz? Aqui, ó É... Identificador, clica bem aqui, olha RT Tá? RT Qual era a pronúncia? Bom, esquece, RT Clica aqui, tá? Vem aqui, porque eu não quero a área Senão ele vai colocar a área também Eu quero só o identificador de ambiente Aí só faz aproximada aqui, olha Aí ainda vem com esse 10, maluco, né? Tem que tirar ele daí Eu vou tirar ele Esquenta a cabeça Clico aqui, ó Sala Switch Mas como, David? Eu não digitei nada Digitaste lá na planta baixa Ele automaticamente transfere a tua nomenclatura daqui pra lá Ou seja, ou melhor, de lá pra cá Se eu mudar aqui, David Olha, empregada Vou colocar aqui Dependência de empregada Pronto Dependência de dependência ou morte Tem uma, senta aqui, né? Pronto Se não tiver, a galera me corrija Dependência, ó Tá? E como ficou lá na planta baixa? Ficou duas nomenclaturas pro mesmo ambiente? Identificador? Não Ó, já tá aqui alterado Entendês? Então No corte Eu vou usar apenas pra identificar os ambientes Quando preciso, né? A opção identificador Ok? Muito show isso Para cortes É isso aí